De fato, os golpistas, eles sempre se aproveitam de circunstâncias, de ocasiões especiais para aprimorar aí ou renovar o seu estoque de golpes. Um deles agora, constatado já nacionalmente, e nós temos discutido isso com o PROCON de outros estados, inclusive com a Secretaria Nacional do Consumidor, que é esta oferta de frascos de supostas vacinas contra o coronavírus, que na realidade não tem nenhuma procedência, não tem nenhum lastro de confiabilidade, mas que em face do desespero, em face da ansiedade natural, nesse contexto tão adverso da pandemia, tem atraído alguns consumidores na expectativa de, quiçá, furar aí uma fila ou ser privilegiado na perspectiva dessa imunização. Nós alertamos então o consumidor para que não caia nesse golpe, porque não há nenhum lastro de confiabilidade. Alen, explica para a gente como é que esse pessoal está agindo, onde essas doses estão sendo oferecidas. Elas têm disponibilizados através de redes sociais, contatos diretos com catálogos e cadastros de WhatsApp, onde oferecem dizendo que teria havido uma compra ou uma aquisição direta na China e que estaria passando pelo Paraguai, com isso podendo ofertar aí, como é feito em alguns casos, na venda direta de alguns antibióticos que precisam aí de receita médica. Acrescento também, Mariana, que há uma novidade nessa questão do golpe, que é, além da venda desse frasco, são supostos cadastros buscando informações do consumidor para que ele anote o seu CPF, inclusive com a compra de um valor X de antecipação, onde na realidade é um golpe para a obtenção de cadastros bancários para clonagem de cartão. Enquanto você fala, vamos até colocar esse print aí na tela desse golpe que ele fala do cadastro, né? A pessoa recebe pelo WhatsApp ali pedindo umas informações, né? Vamos colocar até na tela para você ficar bem ligadinho nisso e não cair nesse golpe, né? É porque, olha aí, ó, olá, você foi sorteada para receber uma vacina contra a Covid-19. Então parece que é sorteio, né, minha gente? Por favor, mandar seus dados para estar providenciando o seu atendimento. Nome, CPF, número do cartão de crédito, data de validade e CVV, que é o código de verificação ali do... Aquele código atrás do cartão de crédito, né? Aquele código de segurança, né? Código de segurança. É um absurdo, né, gente? Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Recebeu essa mensagem pelo WhatsApp? Não faça isso, não mande os seus dados. Primeiro que não tem sorteio contra coronavírus. Segundo, o que tem a ver mandar o cartão de crédito com o código de segurança? O que tem a ver isso com a vacina? Olhem, uma outra pergunta que eu quero te fazer também. Quando a vacina começar a ser vendida em farmácia, se é que isso vai acontecer, qual é a orientação do PROCON para que as pessoas tenham a certeza de que estão tomando realmente uma vacina contra o coronavírus e não ali alguma outra substância? Nós estamos monitorando essas anotações, esses informes da Secretaria Estadual de Saúde e quando for disponibilizado para a rede privada, seja em hospitais ou mesmo direto com alguns operadores de plano de saúde ou farmácias, nós estaremos com a nossa fiscalização monitorando esses produtos que estão à disposição e até, da mesma forma, com o preço com o qual ele será disponibilizado para o consumidor. Mas destacando que, na atualidade, não há nenhuma autorização para tal e as únicas modalidades de vacinação são aquelas que foram anunciadas anteriormente, Marcelo, na sua própria matéria, onde é a rede estadual, a rede municipal e a rede federal que estarão operacionalizando a vacinação no Brasil inteiro. Lembrando, gente, que a rede particular não tem autorização ainda para vender a vacina nos laboratórios, as clínicas estão tentando, mas para isso eles precisam ter uma autorização definitiva da Anvisa e os laboratórios só deram entrada numa autorização emergencial, ou seja, só o governo federal pode comprar essas vacinas. Inclusive, a gente falou agora do link, da mensagem que os golpistas estão mandando pelo WhatsApp, tem um link também, fake, que a pessoa clica ali com a desculpa de saber o lugar da fila, a posição dela para tomar a vacina, mas que, na verdade, é tudo fake, que é só para você passar mais informações para a pessoa acessar o seu WhatsApp e muitas vezes roubar os seus dados. Agora, para a gente se proteger, Allen, quais os canais para as pessoas denunciarem enquanto receberem esse tipo de mensagem? Pois bem, para além da própria anotação de reclamação, nós estamos abertos para ajudar a orientar o consumidor. Se ele recebeu uma mensagem ou ele está atento a alguma notícia, alguma propaganda falsa na rede social, entre em contato pelo telefone 151 ou, se você está aí na região metropolitana, interior do estado, 32017124. Nós vamos estar acompanhando, recebendo denúncias e reclamações e também orientando o consumidor.